É por isso que eles se preocupam tanto em uma das principais agendas deles. Se você for ver, o que o governo Lula tratou de fazer no primeiro semestre do seu governo? PL 2630. Porque se você conseguir controlar a internet, é claro, eles vão usar palavras fofinhas, é para democratizar, etc. Mas se você conseguir controlar a internet, o que vai acontecer? A gente vai retroagir, a gente vai regredir dos anos 90 para trás. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um dinheirão para os grandes meios de comunicação, todo mundo vai falar bem dele ou aquilo que interessa a ele e nós na internet, a gente não poderia falar nada. Então, o advento da internet acabou acelerando a nos colocar nesse patamar que a gente está hoje, que você acabou de descrever. O cara, quantas vezes eu já não vi, quantas vezes, até hoje acontece. O cara chega e fala, Eduardo, no passado era mais com meu pai, quando eu acompanhava ele. Quando eu vi um cara do PC do B, dar um cartão para o meu pai, depois de tirar uma foto com ele, eu falei assim, agora ele vai ser eleito presidente. Se o cara do PC do B está votando no Jair Bolsonaro, eu falei, acabou o jogo. Inclusive, meu pai, ele conta um desses relatos. Ele fala, uma vez que o cara deu o cartão para ele, ele voltou no cara e falou, vem cá, você sabe quem eu sou? Porque era antes de 2018, né? Você sabe quem eu sou, cara? Sei, sou o Jair Bolsonaro, deputado federal. Mas você me deu um cartão, você é do PC do B. Ele, é, sou do PC do B. Mas eu quero é você de... Enfim, rasgou elogio para eles. E eu estou falando que se repete a todo momento, porque não tem três semanas aí que eu, na Câmara dos Deputados, um prefeito, também do PC do B, do Nordeste, veio bater a foto comigo, me deu o cartão. Eu tive até um déjà vu na hora. Falei, PC do B de novo. Falei, nossa, o Aldo Ribeiro está fazendo escola ali, né? O pessoal realmente está virando nacionalista mesmo. Mas, enfim, isso daí mostra que tem muita gente que é mal informada, que é ignorante, que é massa de manobra. Se essa pessoa não for aquele doente mental daquele militante, que vai morrer gagar, repetindo aquelas asneiras de esquerda, se essa pessoa minimamente estiver aberta a ouvir novas ideias, vale a pena você debater, discutir com ela, que ela vai acabar vindo para o seu lado. Então, eu tenho muita esperança de que a gente consiga fazer essa revolução, no bom sentido, e o mundo está dando sinais disso. Obrigado. 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 Obrigado.